O ministro da Presidência do Conselho de Ministros deu uma palestra sobre a prioridade do investimento regional no Instituto de Negócio em Jakarta. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Leite Magalhães, destaca a importância do investimento regional no Instituto de Negócio em Jakarta, Indonésia. A medida visa encorajar os investidores para que possam investir em Timor-Leste, a fim de contribuir para a melhoria da economia do país. Fidelis Magalhães reuniu-se também com o ministro coordenador dos Assuntos Marítimos e Investimentos da Indonésia, Luhut Binsar Panjaitan, para discutir os planos e cooperações entre ambos os países. Númerais na reportagem. A dujeta informação factuais não atuais, que até a lua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec. Tchau. 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 Obrigado.